Zanetti é uma família vêneta e a maior parte do cepo da família encontra-se na província vêneta de Verona, na própria cidade de Verona. A CIDADE NO BRASIL A origem da palavra Zanetti deriva de Zani, que é equivalente a Giovanni em língua vêneta, termo que significa Deus teve misericórdia. No entanto, a raiz do sobrenome provém de uma nobre família da República de Veneza, os Ziani. O sobrenome Ziani pertenceu a dois doges, Sebastián Ziani e ao doge Pietro Ziani. As derivações para Ziani, que desencadearam em Zanetti, começam a ocorrer a partir do doge Pietro Ziani. Sendo assim, Zanetti faz parte do cepo da família dos doges Ziani. Pietro Ziani, progenitor do Zanetti, era filho do doge Sebastián Ziani e era um eminente homem de estado. Para a sua eleição, correu o risco de provocar uma guerra com o seu adversário, mas conseguiu resolver a situação a seu favor. Pietro Ziani era de uma família muito rica. Rapidamente iniciou uma importante carreira política que o conduziria ao estatuto de potestade e também era conselheiro do cal e chefe do exército. A sua grande competência e nobreza de espírito permitiram-lhe adquirir prestígio e influência. Ao longo dos anos, a sua reputação de homem sábio e ponderado fez com que ele fosse chamado para reconciliar muitas partes contrárias. A sua reputação de homem sábio e ponderado fez com que ele fosse chamado para reconciliar muitas partes contrárias. Música Música O Doge Dandolo morreu em Constantinopla em 1º de junho de 1205 Mas a notícia só chegou à República de Veneza em agosto Foi quando Pietro Ziani, que assumiu o título de Conde de Arbi, foi eleito Enquanto isso, no bairro Vêneto da cidade de Constantinopla A maioria das pessoas que participaram da Quarta Cruzada elegeu Marinsen Este renunciaria à função devido ao poder militar de Pietro Ziani E porque legalmente o título lhe pertencia Ziani teve que agora tomar conta dos assuntos da República de Veneza E dos territórios anexados na conclusão da Cruzada No entanto, rapidamente se tornou impossível de os gerir E assim é permitido aos nobres candidatos administrar as ilhas Que lhe são dadas em concessão sob condições dinásticas Em resumo, as principais ilhas permaneceram nas mãos do governo A nobreza vêneta compartilhou as muitas ilhas E dá-se a criação de pequenos reinos individuais Mas ainda sob a asa protetora da pátria vêneta Entre 1207 e 1210, Corfu, Modon, Corom e Creta São partes integrantes dos territórios vênetos no Mediterrâneo Oriental Durante estes anos, Ziani fez a reorganização da cidade E da administração da justiça Estabelecendo novos magistrados A República de Veneza é então uma poderosa pátria Transformada em um império marítimo Em 1214, a República de Veneza estava em guerra com Pádua E supera o conflito sem dificuldades diplomáticas Sobretudo com acordos comerciais e políticos Com o imperador Frederico II do Sacro Império Romano E com o Papa O Dogado passa tranquilamente Apesar de, nos últimos anos O Doge sempre mostrar menos interesse na política Talvez por causa da sua idade Em fevereiro de 1229 Voluntariamente, ou não, como alguns sugerem Decidiu abdicar Morreu poucos dias mais tarde Em 13 de março de 1229 Segundo alguns A prova da sua demissão É que ele recusou encontrar-se com o seu sucessor Iacopo Tiepolo Eleito em 6 de março A quem não reconheceu legitimidade Posteriormente a sua morte Algumas derivações do sobrenome Ziane Conectadas à mesma família Começaram a surgir Como o clã da família Zanetti Essa é a história da família do Giovanni Zanetti Inscrito do canal Lenguamare O qual encomendou a pesquisa E a produção do vídeo E se você também tem interesse Por descobrir qual foi o progenitor da sua família A relevância que ele teve na história Eu aconselho que você, então Encomende a pesquisa E a produção do vídeo do seu sobrenome E você pode fazer isso Tanto no site do Lenguamare Quanto por meio do número Que aparece aqui na tela O número de WhatsApp Você encomenda diretamente comigo Tchau, tchau Estrucom Tchau, tchau